olá pessoal estamos a trazer mais um vídeo no canal se você não inscrito se inscreve e deixa o like aí vai estar ajudando muito o canal vamos tentar bater 1.500 inscritos e vou estar sorteando presentes aí pra galera em hoje vou tentar bugar o sorte o diamante royal para pegar marionete ou cubo mágico em vamos fazer esse bug aí e tentar pegar vai dar 2 mil diamante vai dar para rodar 25 vezes aí então bora tentar a sorte e bora entrar em busca do cubo mágico para pegar o joker então pessoal vou estar deixando também no link da meu canal de uma amiga aqui que ela criou um canal também está querendo crescer coisa que a gente gosta também não é só crescer no youtube assim ficar famoso é por diversão ter quem conversar e tudo mais vamos ajudar os outros aí crescer junto né então vamos pro bug é nóis então pessoal vocês vão clicar aqui ó na marionete três vezes no cubo mágico duas aí volta aqui uma volta pra lá clica e espera rolar agora bora 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 já veio raro em peguei o cubo mágico de primeira mano então pessoal esse aí é o bug não sei se vai funcionar com todos de primeira galera mas espero que vocês tenham gostar aí do vídeo então se inscreve no canal deixa o like compartilha é nóis tamo junto mano e aí esse é o bug aí então se inscreve no canal se você curtiu é nóis valeu bom então vamos aqui em loja moleque bora pegar o joque e cadê o joque cadê o joque mano resgatar a moleque coisa linda vamos ter aqui um print não caraca mano tem a maior vontade de pegar ele é muito foda ver bom então pessoal o vídeo fica por aí estarei trazendo mais vídeo aí se vocês gostarem deixa o like e comenta aí nos comentários dicas de vídeo que vocês querem que eu trago aí é nóis valeu tamo junto e aí